Olá, atiradores e atiradoras! Após uma breve pausa, o Campeonato Nacional de Point Blank está de volta. E com ele, o CNPB News. O Pbic acabou e o CNPB voltou. Depois do terceiro lugar conquistado pelos meninos da 2Kill, o cenário nacional de Pb só tende a ficar mais e mais forte. Parabéns pela conquista, meninos! Como as conquistas e dramas do Pbic é um outro assunto, depois dá uma conferida no vídeo especial que rolou na semana passada aqui no OnGameTube mesmo. Bom, agora vamos ao que importa, o CNPB desse final de semana. Corra bem. Mas até esse momento, olha o que faz a Lady. Subindo animais bonitos na escada, ela faz a mata, pega pra cima da MDR também. E ela consegue já uma boa execução. Faz a vida da equipe da Babilon Fire. Veja só, véia. Passando um pouco mais aqui no pezinho da favela. Vai buscando ali, avança o pelo 3D. Consegue o headshot. Derruba a Cissa. Pode ser que funcione, ela tem que pegar mais uma. Tem que fazer o defuse. Fé brilha nesse final de round. Pega a dupla execução. E vai fazer ali o defuse, meus caros. Que que foi isso, Vision? Caraca, jogou demais. Foi o destaque do primeiro. É, as meninas voltaram com tudo. Os dois jogos foram super disputados. SKL Girls jogou contra a Tutti Frutti Girls, vencendo por dois mapas a um. E a Vincere Imundo Girls não conseguiu bater a Babilon Fire, perdendo por um a dois. Enquanto isso, na repescagem, Blackpink e Squad Girls se deram bem e caminham na competição. Lembrando que as próximas partidas são na sexta, às 8 horas da noite, aqui no One Game Tube. O semiprofissional também está dando o que falar. O pessoal está mandando muito para chegar na Liga Pro. A equipe Incis pegou a equipe Enterprise e Game vencendo por 2 a 0. Enquanto o pessoal dava um show na stream para a gente, outros dois jogos rolavam pela chance de continuar rumo à final da competição na repescagem do CNPB. Parabéns Elite e Esports e Vincite e Esports pela vitória. Agora, vamos aos highlights. A proteção vai se aproximando. Vai pegar o Spark. Que bala! Bom handshot. Pegou na primeira, pega a segunda. Bom, a sequência. Metal explodindo o que vem pela frente. Ameaçou, partiu pela roxa. Não foi o caso. Olha só que momento. LFB aqui ainda tentando prolongar. Lipezinho pegou a Renatinha na sequência. Lipezinho, monstro, derrubando dois jogadores. As estrelas não perderam seu brilho nesse leve recesso do CNPB. A Nuseata jogou contra a Mitchell Max e venceu por 2 a 1. E quando eu falo que o PB não para, eu não estou brincando não, gente. A Chukil chegou do Mundial e já enfrentou a Bompton. Confere as jogadas míticas dessa partida. Peculiar, um pouco peculiar. Nossa, olha o Amazing arrancando duas cabeças ali no meio. GRS foi para o saco, o Spaw também. Tocando o Granada, vai avançando o Lipe Grom no meio da Granada. Tem ali pelo papel ainda. Ele avançou na Granada do seu companheiro. Foi reagindo, consegue eliminação. Acaba sendo eliminado na Granada do Flush. Tem que tomar cuidado com a Xinha. RKC fica ali marcando. Vem uma Granada dentro do bombeira avançada. Ele já viu que tem ali pela lixeira. Bernardinho consegue levar o Dodd na... Digno do cenário competitivo internacional. Fala aí. Nossa, que bala! Triple kill, pode garantir o 4K. Na repescagem da Liga Profissional, a team nova, antiga B1, venceu a Go One Game e irá jogar novamente contra a Mitchell Max. Será a hora da revanche? Façam suas apostas. E vamos acompanhar juntos no próximo domingo, às 8 da noite, aqui no One Game Tube. A Superliga Point Blank, ou SLPB, normalmente não é muito falada aqui no CNPB News. Mas hoje, eu tenho um aviso especial pra vocês. Galera, a SLPB agora tem um novo meio de acesso. Não é mais pelo ranking. Vai rolar uns mini campeonatos, onde todos podem se inscrever e participar pra entrar no cenário competitivo. Ai, Cláudia, como? Quando? Onde? Calma, calma. Para conferir todas as mudanças, basta acessar o site de esportes da One Game. Ele tá aqui, na descrição do vídeo. Lá tem uma notícia explicando tudinho certinho pra vocês. Estamos chegando ao fim de mais um CNPB News, galera. Próximo fim de semana acontece a última etapa da fase de grupos do CNPB. Então, fiquem ligados aqui no One Game Tube para acompanhar todas as transmissões. Sexta, sábado e domingo, às 8 da noite. Vai rolar muito tiro, porrada e bomba. Eu tenho um recadinho especial pra quem é da grande São Paulo. Teremos um evento presencial de PB, dia 12 de outubro. O Point Blank Saga Challenger. O evento é gratuito. Basta você se inscrever no link que está aqui na descrição do vídeo. Espero todos vocês lá.